Hoje é dia de livro, eu trago pra vocês o meu 33º lido em 2023, o nono da meta literária, que é ler laureados com Nobel de Literatura, sendo escritores que eu ainda não havia lido. E pra este mês de setembro, eu trago o primeiro africano a ser laureado com Nobel de Literatura, o nigeriano Wole Shonka, em O Leão e a Joia. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, que alegria ter você aqui comigo. Hoje a gente conversa sobre Wole Shonka, nigeriano, ele tem 89 anos, reside nos Estados Unidos, foi professor universitário por lá durante décadas, é escritor, dramaturgo, poeta, é um nigeriano que escreve em inglês e é um homem que durante toda a sua vida teve um papel político muito ativo. Tanto que no final da década de 60, quando a Nigéria passava pela guerra civil, ele ficou preso por 22 meses. Interessante assim, porque esses países africanos, depois que deixaram de ser colonizados, e os europeus foram embora e os próprios africanos tomaram ali o poder dos seus países, fica muito evidente pra gente que esses africanos que se tornaram líderes políticos, eles tiveram posturas muito europeias e não contribuíram tanto pra liberdade do seu povo. E o Wole Shonka, ele sempre teve este papel de querer libertar o seu país, libertar o seu povo, lutar contra a corrupção, contra a opressão, né? E sempre a favor dos direitos humanos, da igualdade de gêneros. Inclusive, em 94, a Unesco o nomeou como embaixador da boa vontade pra promoção, divulgação da cultura africana, dos direitos humanos e liberdade de expressão. Então, ele sempre foi muito ativo nessas questões, que é muito interessante, né? Em 1986, ele publica esta peça, não é um romance, é uma peça de teatro. E no mesmo ano, em 1986, ele é laureado com o Nobel de Literatura. Na ocasião, o comitê justificou dizendo que numa perspectiva cultural ampla e com segundos sentidos poéticos, perscruta o drama da existência. E assim a gente vai conhecendo, então, um pouquinho da obra de Wole Shonka. Este que foi o primeiro livro dele traduzido aqui no Brasil e demorou muito. Foi traduzido pela Geração Editorial em 2012. Foi traduzido pra uma Bienal, inclusive. E aqui, nesta capa, nós temos foto de uma peça de teatro que aconteceu, acho que na Universidade de Washington, se eu não me engano. É, produção, Universidade de Washington. E essa peça, ela é de 2008. E aí, aqui dentro, além dessa foto aqui, a gente vai ter uma pequena foto aqui. E por dentro, a gente tem outras fotos. É um livro bem bonito. As fotos são belas. Tipo de foto mesmo que eu gosto. E mais interessante, gente. Este livro é muito difícil de encontrar novo, tá? No site da Amazon, por exemplo, você não consegue encontrar esta versão de papel pra venda. Só a versão do Kindle. E esse meu aqui... Ai, aqui tem fotos lindas. E essa versão minha aqui, encontrei num sebo, tá? Então, assim, pra quem gosta de livros raros, temos. E aqui, várias fotos. E o que é, então, este livro? Que tem 168 páginas, mas assim... Ai, suprimindo aqui essas fotos, tem um glossário aqui no final, conta um pouquinho da vida do escritor, né? Ai, tirando tudo isso, o livro mesmo, a peça de teatro, vai ter 134 páginas, tá? Aqui a gente tem uma fábula. E sempre trazendo aqui a mitologia da tribo de Wole Xoinka, que é a tribo Orubá. Ai, que medo de falar errado. Mas é isso. E ele sempre traz, então, essa mitologia do povo dele. E Ogum, que é o deus do ferro, o deus da guerra, sempre é um personagem muito presente em todas as obras dele. E aqui a gente vai conhecer, então, três personagens principais. Que é a Cid, que é a bela mais jovem da tribo. A gente tem também o Laluque, que é o professor de escola primária. E ele tem ideias, assim, muito revolucionárias. Ele quer erradicar a tradição africana. Ele quer modernizar absolutamente tudo. Ele tem aquele pensamento bem moderno, bem europeu. E ele tá lutando por isso. E dá aula pra crianças. E a gente também tem o Baroka. O Baroka, ele é o chefe da tribo, ali, dessa aldeia. Ele tem 62 anos e é um homem muito tradicionalista. E o Lacunle, ele tem 23 anos. Então, assim, temos um homem com ideias muito modernas, de 23 anos. E que tem uma formação de personagem aqui, de estética, muito caricato, muito engraçado, sabe? Que é mais pro lado da comédia. Temos o Baroka, com 62 anos, líder, chefe dessa tribo. Um homem musculoso, forte, com uma aparência jovem, bem robusto, né? Mas que também tem o seu lado caricato, mais engraçado. E temos a Cid, essa bela mulher jovem que é assediada por estes dois. E aí, o pano de fundo, então, é esse pedido de casamento que ela recebe dos dois. E ela precisa escolher com quem ela vai se casar. Mas tem também um viés aqui muito político. Porque a Cid, ela representa essa cultura africana, né? Ela representa a cultura ali da sua tribo. E ela está sendo assediada para se casar com as tradições ou com a modernidade. E, na verdade, a Cid, ela não quer erradicar as tradições. Ela entende que a ancestralidade dela é muito importante e é necessária, né? Para se perpetuar dentro da sua querida tribo. Mas ela entende também que precisa de um pouco de modernidade. O Baroca, por exemplo, dentro deste papel tradicionalista, né? Vai mostrar para a gente um lado meio corrupto. Porque uma vez ali, chegando, né? Facilidades para a tribo dele. Ele deu um jeito de corromper, de afastar aquilo, né? Caso alguém queira ler, vou deixar para descobrir aqui dentro. Então, assim, ele tem medo de que o progresso chegue na tribo. E isso, de alguma maneira, abale ali o seu poder. Abale o comodismo que é a sua vida, né? É muito interessante. É muito leve. É gostoso de ler. Tem partes divertidas. Eu acredito que por volta de 14 anos, eu indicaria já, tá? Por que não aos 12? Porque aqui vai falar um pouco de virilidade, né? Falar sobre o casamento. Tem, da parte da CID, uma leve insinuação de sua beleza. Então, assim, vou evitar ali os 12 anos por conta disso. Mas é super leve, tá, gente? Mas eu sei que tem pais que, de repente, é tão leve. Mas ainda assim, tem gente que pode se incomodar. Então, 14 anos, super tranquilo. Para quem quer se iniciar em Nobel de Literatura, essa é mais uma opção de escritor que é muito fácil de ser lido. E apesar de ser uma peça de teatro, não é chata. Eu, particularmente, eu acho entediante ler peças. Mas essa aqui não se assemelha com aquela estrutura, sabe? De escrever tanto o cenário. Tem, né? Mas tem menos, entendeu? Então, fica mais fácil de ser lido. E aí, a gente vai ver, então, todo esse processo desses dois homens assediando CID e ela colocando suas ideias. A gente vai ver também a primeira esposa do Baroca, né? Porque lá na tribo ele tem direito a se casar com várias mulheres. E essa primeira esposa dele, ela vai ter algumas conversas com a CID de maneira a convencê-la a se casar com o marido dela, o Baroca. É muito gostosinho, muito fácil. Um livro pra você ler em umas quatro horas, sabe? De tão simples que é. E eu vou ler só um pedacinho aqui pra vocês de quando a esposa do Baroca tenta convencer, então, a CID a se casar com ele. CID, você já considerou a vida de felicidade que a espera? Baroca me jurou que não irá tomar nenhuma outra esposa depois de você. Você sabe o que significa ser a última esposa do Bale? Bale é o termo que eles usam pra designar o chefe da tribo. Isso quer dizer que você terá a honra de ser a esposa mais velha e mais importante do Bale que ficar no lugar dele. E pense bem, enquanto Baroca não morrer, você será a sua favorita. Preciso explicar que você nunca mais terá de morar nas choupanas dos Arrabaldes, minha filha. Seu lugar será sempre no palácio. Primeiro como sua última noiva e depois como a principal esposa do novo Arém. É uma vida cheia de riqueza, CID. Eu sei muito bem disso. Venho ocupando esta posição há 41 anos. E aí a CID, que representa essa cultura ancestral africana, é muito vaidosa. E ela fica muito encantada com essas possibilidades. Tem uma outra questão que fala muito sobre a vaidade dela aqui no livro. E a gente vai ver isso se desenvolver muito bem também na história. E ela fica muito tentada. Mas assim, ela quer manter a tradição ancestral. Mas ela entende que essa modernidade é necessária. E ela não gosta dessa perspectiva da questão de que a mulher é inferior ao homem. Que é um outro ponto que vai ficar muito bem escrito aqui nessa questão da inferioridade da mulher. E ela luta contra isso. E ela não aceita essa condição. E no final ela vai fazer então a escolha que ela entende que é melhor pra ela. E quando a gente lê essa peça entendendo que cada um desses personagens tem então esse significado político. Fica mais divertido, mais interessante. E a gente vê como o ego, ele sempre sobressai. É impressionante. É muito interessante. Gostei. Muito simples, muito leve. Super recomendo aí. E assim, como eu disse, né gente? É um livro raro. Amo. E é um livro muito fácil. Muito fácil mesmo. Vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha. Se gostou, deixe seu like. Comenta. Compartilha. E eu espero você nos próximos vídeos. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.